Seja muito bem-vindo, eu sou Mark, galera, bem-vindo de volta a mais um episódio do Jogador do Universalis 4, aqui com o Navarro, bora para a Jogatina. Galera, já vou pedir para você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago para você. É um prazer ter você aqui comigo. E eu também vou te convidar a conhecer meu canal de programação, onde eu posto muito conteúdo sobre programação, sobre tecnologia e sobre essas coisas em geral. Para quem não sabe, eu sou doutor em ciência da computação, eu dou aula na Universidade Federal e eu trabalho com computação desde os meus 12 anos de idade, tá certo? Lá em 2002. Galera, é o seguinte, tá? Perdão, 12 anos não, pessoal, por que eu estou falando desde os meus 14 anos? Ah, é 2002, pessoal, 2002. Pessoal, é o seguinte. Ah, outra coisa, eu te convido a conhecer esse site aqui também e deixar seu nome na lista de espera lá da minha turma fechada de programação, onde eu te ensino programação do zero até se tornar um programador profissional. Literalmente passando por todo o conteúdo teórico que é insanamente necessário, tá? Que você só viria ali na universidade, mais o conteúdo técnico que o mercado precisa e procura, tá certo? Então, se você quiser aprender isso tudo e sair com o gabarito necessário para ser um programador profissional, para trabalhar em grandes empresas, hein? Cara, dá uma olhada lá, se inscreve na lista de espera, que eu te aviso assim que as turmas vão abrir de novo, certo? Legal, galera. Vamos lá, vamos continuar nossa campanha. E neste momento, nós estamos num ponto bem crucial aqui. Por quê? Eu estou, inclusive, vindo para cá porque nós vamos preparar um ataque aqui. Leon está quase sendo integrado. Deixa eu até esperar isso aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade, galera. Agora a gente vai voltar a jogar aqui normalzinho. O nível de stacks a menos, eu esqueci de pausar aí. Vamos lá. Eu quero, literalmente, declarar guerra nesse cara. Esse cara aqui vai vir. Ah, então era por isso que eu estava lendo. E esse cara aqui vai vir, tá? Então, volta para cá. Volta para cá. Ok. Vou... Quem é o cara mais lento? Você tem quatro manuvers. Você com certeza é rápido. Você tem quatro manuvers. Com certeza é rápido. E você tem dois manuvers. Tá, então o mais lento é o da Free Company. Beleza. Então, você vai andar com a Free Company. E você vai andar com a Free Company. Certo? E agora, né? A gente tem todo mundo chegando juntos. Quando necessário. Tudo bem? Legal. Então, deixa eu já colocar... Não consigo vir com todo mundo, né? Tá certo. Vamos já declarar nossa guerra, que seria aqui. Deixa eu só olhar uma coisa. Eu tenho um claim aqui. Declaro em guerra e você votar em guerra com todos esses aqui. Ok. Daí eu já tenho um claim aqui. Declaro em guerra e você votar com guerra com esse e com esse aqui. Como que eu te envolvo na guerra? Não te envolvo, né? Eu preciso justificar a guerra em você. Tá bom. Got you. Você já está sendo justificado aqui. Eu vou retornar esse cara da Áustria de volta. Rapidão. Beleza. E daí eu vou justificar em você. Eu acho que vai dar tempo, mas... Vamos lá. Vamos tentar dessa forma. E agora eu vou, de fato, declarar guerra em você. Tá certo? Então, declarar guerra em você e tal. 18k, etc. A galera vai vir. Tudo mais. Muito bom. Let's go. Perfeito. Guerra declarada. Esse cara aqui, ele pode continuar treinando. Não tem problema nenhum. Aquela galera de lá aqui, não. Beleza. Além disso, né? Mamelucos ali sendo detonados. O que significa que, provavelmente, daqui a pouco a Tunísia já... Eu já vou conseguir atacar a Tunísia sem grandes problemas. Certo? Outro mundo ainda está um... Estão felizes ali de ajudar Marrocos. Tem que ficar de olho nisso. Deixa eu ver aqui. Estou bem de olho naquela parada ali, pessoal. Porque, realmente, né? Outra coisa. Eu mandei Real Marriage pra você. Eu confesso que eu não me lembro. Não mandei. Ok. Uma coisa que eu queria fazer, de verdade, é pegar Clemson. E deixa eu pagar esses débitos aqui dele. Deixa eu ver o caso só. Ok. Zerou, pelo menos. Eu tenho pontos o suficiente pra brincar. Deixa eu olhar uma coisa. Tudo ruim. Quanto que eu pago aqueles 54 pontos? Ok. 41. Ok. 41. E o quê? Eu quero dar Enforce Religion aqui em Clemson. Eu estava olhando, galera. Clemson, felizmente, tá? Pegou Religion's Idea. O que significa que o poder de conversão dele é bem alto nesse momento. Então, se tem alguém que consegue converter esses territórios aqui para a religião correta, no caso, religião católica, seria Clemson, de fato. Lyon também conseguiria, mas a gente já está anexando ele. Então, meio que já era. Então, fazer Lyon é excelente, na real. Então, vamos... Você pode custar bastante prestígio, mas está tudo bem, tá? Eu acho. Vai custar muito prestígio, mas está tudo bem. Vamos lá. Enforce Religion. Me dói. Vamos lá. Placate Ruler. Placate Ruler. Placate Ruler. Placate Ruler. Perfeito. E daí a gente vem aqui em Melilla. Aliás, aqui em 41, né? Um pontinho. E mais um pontinho. Um pontinho. Out. Pronto. Ok. Agora ele ficou felizão de novo, né? E o melhor é que eu consigo fazer o Royal Marriage com ele, cara. E como eu estou anexando o Lyon também, o coisa desse cara aqui vai acabar daqui a pouco, né? Felicidade dele. Os caras ali, anexamos o Lyon, ok? Era o esperado. Deixa eu até olhar aqui. Ele ficou um pouquinho acima do limite, mas ainda não dá nada. Inclusive, você, vamos tirar essa cavalaria fora. Cavalos não, galera. Cavalo não. Cavalaria é muito caro. Por algum motivo, eu não consigo deletar eles aqui. Eu acho que é porque ele está próximo desse negócio aqui do Castilha no whatever ali. Veio para cá. Esse cara vir. Eu não estou olhando lá o que está acontecendo do outro lado. Alguém me declarou como rival de novo. Ok. Junto esse cara aqui. Deixa eles treinarem. Está ótimo. Se eu declaro a guerra em você, o Otomanos vem. Se eu declaro a guerra em você, mamelux já não vem. Está vendo? Eu falei, galera. Falei. E assim, Marrocos ajuda aqui, né? Então, essa aqui é uma guerra que a gente quer nos prepararmos, né? Que queremos aqui. Precisamos nos preparar. Deixa eu trazer essa galera para cá. Esses caras estão aqui. Deixa eu ver como é que vocês estão de tech. 7, 8. 7, 8, 8. Tranquilo. Mesmo até que eu estou uma tech militar à frente. Você venha para cá também. Legal. Eu gostaria de pegar você. Esse cara está ali. Canhões. Eu quero dois regimentos e os canhões. Venha para cá. Legal. E eu preciso de um líder aqui que tenha Sij. Esse cara aqui. Mas esse cara está atribuído lá do outro lado. Eu acho que isso está ok. Eu preciso de um líder. Ai, Deus. Eu sempre preciso de mais um líder. Está foda isso aqui. Vamos deixar... Vamos deixar esse líder aqui para o voto. Porque ele que vai iniciar as batalhas. Não está ok. Legal. Enquanto isso, a gente está fazendo essa Sij aqui. Tranquilo. E vamos nos preparar ali para declarar a guerra na Tunísia e Marrocos. Quebrar a aliança deles com o Mabelucos, os Otomanos, etc. E é isso. Isso aqui vai ser importante para a gente. Lembrando que essa guerra aqui vai ser uma guerra de reconquista. Se eu declaro a guerra em você, o Otodurps vem. Se eu declaro a guerra em você, o Otodurps não vem. Só o Marrocos. Legal. Então, reconquista aqui. Se eu chamar você, o Otodurps... Ah, na real, o Otomanos não vem. Porque eles estão em guerra com o Tunísia. Então, é assim que a gente vai declarar essa guerra. Nós vamos declarar a guerra em Tunísia. Chamando o Marrocos. Em Kobelid, direto aqui. Os Otomanos não podem se unir porque a guerra é na Tunísia. Legal. Legal, legal, legal. Ficou melhor quem comer isso aqui. Melhor quem comer, galera. Estão literalmente aqui tentando converter essa região. Outra coisa que eu posso fazer é pegar essa tech aqui. Não tem por que a gente não pegar. E talvez essa? Não. Aqui eu estou esperando realmente a tecnologia aqui, né? Tá tranquilo aqui. Lições... Nenhuma. Gente, Provença agora? A Provença é meio que... Os caras não se dão bem comigo. Vamos pra cá... É você que deveria estar aqui. Ok. Deixa eu bloquear mares. Galera do Marrocos andando por lá e pra cá. Inclusive, vamos bloquear o estreito aqui. Agora seria a hora de, por exemplo, nós declararmos guerra, né? Estamos prontos pra isso? Na real, estamos. Deixa eu ver. Você tem 19k de regimentos. Deixa eu olhar uma coisa. Você tem esse cara aqui. Então, vamos de novo. Se eu declarar guerra em você, Otodurps vem. Se eu declarar guerra em você, Mamelux não vem. E, portanto, eu posso chamar o Marrocos junto. E eu vou colocar aqui pra reconquisto de... Zabe? Zabe aqui. Lá o outro aqui. E... É. Vou colocar o reconquisto desse lugar. Vai ser melhor. Certo? Certo. Então... Declara guerra. Legal. A gente já começou a batalha ali, que era o esperado. Você está sem líder. E você é o Garcia. Tá. Então, você vai dar um ataque com o Free Army. Free Army vem pra cá. Você vai vir pra cá. Esse cara... Esse cara aqui, eu quero exatamente a minha Tati. Todo mundo vem a Tati, né? Perfeito. E você tá indo pra lá. Agora vamos ficar de olho nessa parada aqui. Legal. Capturamos dois aviões. Dois aviões de... 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 De conversa aqui. Ok. Esse cara... Eu consigo pegar ele aqui? Consigo. Vou pegar ele. Vou brigar com ele. Ele tem... Dois... Dois heavy ships ali. A gente tem bem mais. Não acredito que ele vai conseguir... Lidar com nada aqui. Bem de olho nisso aqui, galera. Porque essa aqui é uma guerra que a gente tem que tomar muito cuidado. É aquela guerra que é bem fácil de acontecer alguma... Alguma bobagem. Uh! Capturamos um heavy ship. Wow! Capturamos um heavy ship. Melhor que a encomenda. Cara, tá indo pra onde? Pra cá? Será? Não acredito que eu que é. Ah, eu venho pra cá. Vamos bloquear aqui. Fazer esses caras pra cá. A gente tá bloqueando essa região. Tá ótimo. Lá vem a Tunisia. A Tunisia vai fazer siege aqui. Não tem o que fazer. Daqui a pouco a gente vai bloquear lá. Deixa eu só tirar... Essa galera daqui. Só tirar essa galera daqui. Tá tranquilo. Tô tentando forçar mais uma batalha aqui de novo. Deixa eu ver aqui. Clique, senão... Voltar pra cá. Essa siege aqui ainda tá acontecendo. Ok. Essa siege aqui já aconteceu. Consegue vir pra cá? Consegue, cara. Não sei exatamente porquê, mas consegue. Então, vamos lá. Ok. Forcei a batalha ali. Vem pra cá. Batalha forçada. Essa siege aqui finalmente acabou. Vou pegar esse cara. Agora eu vou colocar... Sei lá. Plansem pra cuidar disso aqui. Vou pegar aqueles soldados ali rapidão. Turamos mais três chips. Agora foram cogs. Quero eu ficar com esses cogs. Eu tenho espaço, então vamos ficar com eles. Os cogs são sempre bem-vindos. Na verdade, cogs eu tô reunindo aqui, né? Você pegou isso aqui. Agora pode vir bloquear essa região. Você acabou de explorar. Vou continuar explorando com você. Por favor. Thank you. Galera aqui querendo acesso militar. Não vou dar acesso militar pra ninguém. Isso aqui já foi, né? Eu venho com quem que eu estou em guerra. Agora é a sua vez, tá? Então vamos vir pra cá. E eu já consigo, por exemplo, tirar esse cara da guerra, certo? Vamos pegar grana. Pega o War Reparations. E é isso, né? Tem que eu passar bem. Legal. Então agora estamos fazendo essa seja aqui. Deixa eu só dar um shift consolidante aqui em todo mundo. Vamos torrar todo mundo no Power. Perfeito. Ok. Vamos devagar aqui, galera, tá? Não podemos errar. Isso aqui é uma guerra... Ela é... Vamos dizer assim, sensível, tá? Não é uma guerra simples, não. Esse cara tá vindo fazer zoeira. É, com certeza está. Deixa eu trazer esse cara aqui pra cima. Onde você tá indo? HD? Ah, tá vindo pra cá. Essa batalha aqui vai acontecer. Beleza? Forçamos a batalha. Batalha com sucesso. E agora você vem pra cá. Turamos mais navios? Turamos quatro barcos. Uau! Eu já me perdi aqui. Esses quatro barcos vêm pra cá. Acho que agora eu fiquei acima do limite, não fiquei? Tem dois barcos acima do limite. Tá. Vou manter esses dois barcos acima do limite aí. Tá ótimo. Pra você... Tenho seis navios aqui de comércio agora. Tá tranquilo. Esse cara... Ele tá vindo fazer zoeira. Me parece que está. Me parece que está. Vou chegar aqui rapidão. Perfeito. Vou fazer essa sede aqui. Estamos bloqueando aqui. Legal. Tá tranquilo por enquanto, né, galera? Tá pulsa por enquanto. Como é que tá isso aqui? Savoy. Deixa eu ver o restante. Holstein, etc. Nada demais aqui. Você sabe o que tá indo. E vamos continuar aqui. Esse cara, em teoria, ele não deveria ser... Eu não deveria deixar ele bloquear aquilo ali. Pera, você vai concentrar todos os exércitos ali. É isso, não? Vamos lá. Eu quero capturar a capital aqui de uma vez por todas. Pra gente vir tirar esses caras daqui. Isso vai ser importante. Então, forçamos essa guerra aqui de novo. Provavelmente vamos capturar um monte de navios. Deixa eu ver. Temos mais dois cogs. Esses caras aqui a gente destrói agora. Eu finalmente posso... Uh! Na real, posso pegar ideias administrativas. E eu não vou ganhar o dois de coisa. Que coisa, né? Tá bom. Não ganhamos inovação ainda, velho. De alguma forma, conseguimos não ganhar inovação. Eu já tenho ideia de qual que vai ser a nossa próxima ideia. Mas a gente vai escolher daqui a pouco. Aqui eu tenho que tomar cuidado agora. Você tá vendo pra cá. Deixa eu espalhar esses caras aqui. Uma batalha aqui acontecendo. Vamos lá. Ok. Agora é a minha vez de brincar com você. Eu tenho oito navios de coisa. É, isso aqui não tem nem chance, né? Vídeo de inovação por um monte de dinheiro. Emendos Nacional Texan de Fire. Eu quero por causa do Prestígio aqui. Em teoria, não vale pagar isso aqui. Não é tudo bem. Vamos pagar. Capturei um monte de navio ali. Meu Deus. Capturei um monte de navio, galera. Ah, não. Não capturei, não. É que a galera chegou aqui pra me ajudar. A galera que chegou aqui pra me ajudar. Legal, legal. Isso aqui junta. Isso aqui não junta. Mas esse cara aqui daqui a pouco vai fazer parte da minha frota. Dezoito. Vamos encostar aqui rapidinho pra pegar o tico mensal. Vamos sair. Pode vir juntar com esse cara aqui. Beleza. Esse cara vai atravessar. O que ele tá fazendo? Vem pra cá. Pediu que ia atravessar, mas não atravessou. De alguma forma. De alguma forma, isso aqui ainda não caiu, né? Não sei exatamente como, mas de alguma forma ele não caiu ainda. O que tá acontecendo, velho? Eu tô com todos os bônus possíveis aqui, hein? 78% o negócio não cai, velho. Zoera? 92%. Yey! Ai, adoro essas sejas infinitas, cara. Adoro essas sejas infinitas. Elas me trazem felicidade. A seja desse lado aqui já caiu. E dali não. 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 Eu vou trocar isso aqui pra Tlemcen segurar pra mim, por favor. E agora vamos lá brigar com esses caras. Vamos lá brigar com eles. Desculpa, mas é isso aí. Ah, peguei só um. Tá indo pra onde? Pra Melina. Que raio de motivo você tá passando assim? Passa isso, por favor. E realmente é o caminho mais próximo? De fato é, cara. De alguma forma, aquele ali é o caminho mais próximo. Deixa eu pegar esse exército ali de... Deles. Esperada. Vai todo mundo. Vamos pegar esses caras aqui. Coitado desses 9k. Destruídos com sucesso. E tá indo pra onde? Pra Orang. Ok. E parece uma boa brigar com você aqui. Por que raio de motivo eu não posso queimar isso aqui. Não sacrifiquei um... Ah, se eu tivesse barco aqui eu salvava esse cara. Mas tudo bem. Vamos ver o que que tá rolando aqui, né? Vai ter que ficar no rolo desse lado. Vem pra cá. E... E... Você... Vem pra cá. Vou fazer essas 6 aqui rapidinho. Teve aquilo ali. Só que com compensação, destruímos o exército dele aqui também. Certo? Certo. Ok. Perfeito. Exército destruído com sucesso. Eu poderia vir simplesmente brigar com esse cara aqui. Ok. Ah... Já fiz algumas movimentações aqui, pessoal. Novo debate. Vamos ver o que que a gente quer aqui agora. Ah... Tem bastante coisa que dá pra gente pegar. Prolan... Deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui, pessoal. Então, vem... Esse esquema de progresso de reforma aqui. Quais, na verdade. Nada aqui vai fazer muita diferença pra gente. Mas tudo bem. Ah... Vou ganhar 2 influência. Isso aqui é o quê? 3 pontos de incentivo a gente paga. 1,4. O Hores Out eu não gostaria. Pode ser. Quanto assim. Tá ótimo. Beleza. Então, Advise um pouco mais baratos e coisas desse tipo, né? Tá ótimo. Eu peguei o cara do National Rest. Não peguei. Agora ele prestige National Tax Modifier. Todos mais dois. Eu não vou... Trabalhar com eles, não. Assim tá ótimo. Aqui eu tenho o cara do Improver Relations. E aqui o Enforce Limit. Que eu tenho o cara aqui da Disciplina também. A Disciplina costuma ser melhor, mas... Eita. Faz, na real. Tá. Então... Você tá vindo pra Figging. Normalmente você vai pegar esse cara. Deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui. Bem de olho nisso aqui. Aparentemente teve uma batalha aqui. Exatamente essa batalha aqui. Agora esse cara vai voltar aqui comigo. Ok. Estou com sucesso. Eu tenho que ir ali. Vou fazer assistindo esse cara aqui agora. Vamos pra lá. Vamos lá. Estou bloqueando aqui corretamente. Você está sendo bloqueado. Não. Pra te bloquear tem que ser de cara. Vamos bloquear você. Perfeito. Bem de olho na movimentação desse cara. Eu confesso que isso está me preocupando. Talvez ele pegue aqueles dois caras de regimento ali. Mas tudo bem. Pra Figging. Ele vai tentar libertar a capital dele. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Aqui. Tá bem sossegado. Deixa eu consolidar aqui. Todos vocês vêm pra cá. Você vai lá pra Figging. Tá ótimo. Você. Não se entrega assim? Falta um pouco. Talvez fazendo mais essa sede aqui. Vou colocar um regimento aqui. Pra fingir que eu estou começando uma sede ali. Talvez. Talvez isso já seja o suficiente pra convencê-lo. De que não vale a pena guerrear comigo. Isso aqui eu quero passar pra Tlanssen. Segura isso aqui por favor. Isso não tech. Sim. Finalmente. Muito de dinheiro agora. Porque eu preciso... Pagar. A reforma dos meus navios. Eu tenho muitos navios agora. Muitos navios. Quando ele tem muitos navios. Deixa eu olhar uma coisa. Quanto que eu pago por estar acima? 0,58. Isso aqui. 0,56. Então um Ducato ao mais aqui. Por estar acima do limite aqui. Ok? Prova que você já se entrega, né? Exato. Tem uma galera que acha ruim. Mas tudo bem. Eu poderia tentar pegar Taflaut. Ele praticamente entrega. Eu vou pegar pra não ter que fazer SIS nesse forte aí depois. Começamos a era da reforma. Que é uma porcaria. Porque eu perdi meu menos aggressive expansion. O que significa que provavelmente... Vai ficar mais bravo agora. Tudo bem. Tem menos 14 ali e tal. Isso. Ops. Não. Quero que você fique aqui. Quero que você... Deixa eu ver como é que tá. Quase lá. Finalmente peguei aquilo ali. Você venha pegar o Wargo aqui. E você fique aqui. Certo? Ok. Vou pegar o Wargo aqui rapidinho. Pra gente começar a aticar positivo. Vou sentar esse cara ali. Provavelmente você já se entrega agora. Certo? Vamos ver, galera. Agora ele já se entrega. Só que eu vou fazer esse tratado de paz no próximo episódio. Tá bom? Mais um abraço de vocês comigo. Um abraço do Aka. E até mais. Tchau, tchau.